Mariona Tem campo, vai conduzindo Para na zaga, não deu para o cruzamento Greenwood Dá para sair o contra-ataque Kirby com ela A bola volta para Kirby Saiu bem, pega a bola, sem problema Ganha uma posse da bola Desce para o ataque Passa como quer e vai embora É agora, faz Milagre Defesaça fantástica Essa recuperação de bola Deu um ânimo a mais para a torcida Que agora quer um gol Para passar à frente do placar Boa bola enfiada Para fazer Que defesa queimar Roupa sem rebote Ô Caio Ótimo tempo de reação E não é qualquer goleira que pegaria essa Escanteio cobrado Atenção Ela atira Afasta o perigo no escanteio Boa chance para ela cruzar Opa E aí é falta Matou o ataque Será que vai subir um canarinho para ela Não dá para ter dúvida Carrinho claramente faltoso Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite